O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira é 23 de outubro, quarta-feira da semana que vem, mas as comemorações já começaram. O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira marca os 113 anos do primeiro voo do 14 Bis, realizado em 1906 por Santos Dumont, o patrono da Aeronáutica Brasileira. O Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudez fez um resgate histórico da atuação da FAB e falou sobre os avanços que vêm sendo conquistados pela aviação militar. Em breve, teremos sob nossa responsabilidade um centro de operações espaciais do mais alto nível, o COP, que continuará garantindo o funcionamento, a operação e todos os serviços prestados pelo satélite geoestacionário de defesa e comunicação estratégica. Durante a solenidade, 530 pessoas, civis e militares, receberam a mais importante condecoração da FAB, a Ordem do Mérito Aeronáutico. Também teve desfile da tropa. O presidente Jair Bolsonaro, que estava acompanhado do ministro da Defesa, fez o discurso ao lado da menina Alícia, de nove anos. Ela recebeu um coração e a cirurgia foi possível porque a Força Aérea fez o transporte do órgão. A Força Aérea colaborou para dar a vida a essa menina. Isso não tem preço.